Música Muita informação de valor aqui no Philips Connect Day 2022. E agora, eu gostaria de chamar ao palco o gerente de marketing de informatics da Philips, Henrique Couto. Seja bem-vindo! Palmas para o Henrique, gente! E chamo também ao palco o doutor Elis Chivartz. Seja muito bem-vindo, ele é líder médico de informatics Latana Philips. Alô? Henrique, você acha que vale a pena para quem está em casa, que está chegando agora, um pouquinho antes do almoço, a gente de novo falar que hoje, gente, é dia no caso do profissional de TI? Claro, claro que vale. Valeu, outra palma? Vamos lá, gente, tanta gente aqui de TI. Obrigada, sejam muito bem-vindos ao nosso palco. Obrigado, Dani. Bom, pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade também de estar aqui. A ideia hoje é que a gente fale um pouco sobre o nosso concurso de pôster e apresente os vencedores. Então, é uma honra muito grande para a gente estar aqui com vocês. Sei que a gente é o que separa vocês do almoço, então a gente vai tentar ser breve. Mas também reconhecer os profissionais que fizeram cases super legais e que estão expostos ali do lado de fora. Então, convido a todos. Então, só para vocês entenderem, o concurso que a gente montou foi justamente para a gente tentar democratizar um pouco mais os cases de sucesso que a gente tem na Philips. Muitas vezes a gente tem cases que falam de uma melhoria de um processo, até a melhoria de uma instituição, ou uma implantação, uma migração, uma localização, até realmente uma redução ou melhoria de uma equipe que precisava de um processo um pouco mais adequado para exercer melhor o seu papel. Então, o concurso, ele trouxe essa discussão de tentar melhorar algum processo e democratizar para que mais clientes pudessem trazer e dar palco para que as pessoas pudessem apresentar os seus cases. A gente se baseou no nosso quadro Poem, que são os quatro pilares estratégicos da Philips, para poder avaliar esses cases. Então, todos os cases deveriam ter indicadores que falavam, que traziam melhores resultados da saúde, que melhoravam a experiência do paciente, melhoravam a experiência da equipe, ou diminuíam o custo do cuidado. Sempre assim, trazendo uma introdução, uma problemática, como foi resolvido, e os resultados de como a solução da Philips de Informatics apoiou nessa conclusão. Bom dia. O nosso mercado da saúde não é para amadores. Nós vivemos num mercado fragmentado, fortemente regulamentado, com vários players e num potencial conflito de interesse. A gente tem pacientes demandando por melhores resultados e experiências. A gente tem fontes pagadoras exigindo previsibilidade e evitando a variabilidade em saúde, não a variabilidade que está no paciente, a variabilidade que está no prescritor. E nós temos profissionais de saúde sobrecarregados, com questões regulamentares, tendo que gerenciar um grande número de dados para a tomada de decisão. E o fator capaz de harmonizar esse potencial conflito de interesse é a tecnologia. É a tecnologia que é capaz de entregar a conectividade e a conexão entre pacientes e profissionais de saúde. É a tecnologia que é capaz de dar previsão de custo e de risco e, com isso, harmonizar esse potencial conflito de interesse. A solução para isso é realmente a adoção de tecnologia avançada. É a criação desse grande ecossistema colaborativo que a Philips tanto acredita e investe. E o grande apoio, através das plataformas end-to-end, para dar suporte aos pathways tão importantes para a nossa saúde funcionar. E é graças a essa parceria que a gente fala de inovação. O que a gente aqui vai falar em valorizar iniciativas, são iniciativas de inovação. A Philips tem as melhores cabeças pensantes no mundo todo, em várias línguas, algumas estão sentadas aqui. Mas a inovação, ela gera valor quando ela resolve um problema dentro do cliente, na frente do paciente. E vocês vão ver, ao longo desses pôsteres, a real inovação que acontece, apoiada na nossa tecnologia, quando chega frente ao cliente que tem uma dor. E é isso que vocês vão ver. Pessoas que se envolveram, que entenderam a sua dor, que pegaram uma tecnologia que começa no nosso roadmap, mas que só termina gerando valor quando resolve um problema na casa de cada um, na instituição de cada um. E a gente acredita muito nisso. Então, vocês vão agora, junto com a gente, valorizar essas iniciativas. E a ideia é que essa geração de valor possa ser compartilhada com toda a nossa grande rede de clientes e esse ecossistema que a gente tanto acredita. Então, eu acho que agora a gente pode aproveitar e convidar, então, né Henrique? Perfeito. Então, gostaria de novo de agradecer a todos que se inscreveram. A gente teve que selecionar três para estar aqui hoje. Então, acho que sem mais delongas, eu gostaria de convidar o nosso gerente de Customer Success Brasil, Diogo Benigo, para fazer esse reconhecimento. Obrigado. E o nosso primeiro pôster vencedor, gostaria de convidar a maternidade perinatal e o Sr. Francisco Alves e o Felipe Vieira subirem no palco. Não sei se eles vieram aqui hoje, estavam aqui. Parabéns. Obrigado. Parabéns. 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 Obrigado, meu. Obrigado. Tem uma pausa breve. Gostaria agora de convidar um pouquinho para vocês ficarem aqui e poder compartilhar com todo mundo qual que é a ideia de vocês, qual é a dor que vocês realmente tinham e como vocês aplicaram agora para a tecnologia. Tem uma apresentação, já vai abrir agora ou não? Direto? Ah, é? Pode falar. Bom, tudo bem. Primeiro, obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho, pelo convite de poder participar aqui com vocês. Na verdade, a perinatal é uma maternidade referência, principalmente... Beleza? Obrigado. Bom, voltando aqui na fala, a perinatal é uma maternidade de referência no Rio de Janeiro, principalmente nos cuidados neonatais. E aí, naturalmente, essa apresentação aqui eu vou mostrar um pouco rápido para vocês qual é o desafio. Na verdade, mundialmente, a gente sabe que morrem cerca de 4 milhões de bebês por ano nas primeiras 4 semanas de vida. Isso torna um impacto social absurdo. Isso aí, caracterizado, principalmente, quando a gente olha de onde vêm essas mortes, elas vêm dos processos infecciosos, quando bem estão estabelecidos ali, incluindo o sepse. Quando a gente ainda continua olhando para dentro do contexto neonatal, caracteriza-se muito a ideia dos erros dentro de neonatal, dentro da UTI, por uma série de variáveis. Isso inclui ali, aparentemente, dias de internação, valores ali associados ao peso desses bebês, ou então alguns menores sofrem mais. E isso chega ali, quando a gente avança um pouquinho mais, aparece novamente que muitos desses erros envolvem os antibióticos. Então, era categórico para a gente, se a gente quer se desafiar agregando valor à vida para esses bebês, a gente tinha que corrigir esses erros e os erros estavam centrados nos antibióticos, como vocês bem percebem ali, descrito internacionalmente. Quando a gente tenta entender esses erros, eles nos mostram de onde estão acontecendo. Então, naturalmente, eu não preciso inventar a roda. Eu preciso acompanhar o que a ciência diz, usar a tecnologia que está a meu favor, usar, obviamente, categoricamente, o apoio de uma instituição séria, que tem profissionais à frente, que sabem qual é o impacto disso. E ali aparece para a gente exatamente onde erramos, mundialmente. Então, não precisamos temer a exposição dos erros, porque esse não é um erro da minha instituição. Esse também, possivelmente, é de outras instituições. Certo? Então, está categórico ali para a gente onde a gente é. E aí a gente tinha uma sequência de artigos que mostram para a gente o seguinte, não sou eu, novamente, dizendo, a ciência nos diz que a tecnologia está a nosso favor na UTI no Natal para resolver isso. E como a gente aponta ali o que esse artigo traz, os dois primeiros ali para a gente fala, né, do CPOE, do suporte à decisão clínica. Então, a gente, e outras coisas ali, obviamente, que não foram exploradas nesse trabalho inicialmente, tá? Mas, categoricamente, já tem alguns trabalhos científicos mostrando que a CPOE, dentro do contexto hospitalar e voltado, obviamente, para o neonatal, categoricamente, pode contribuir para essa redução. Se a gente olhar com calma, inclusive, vou fazer um apelo aqui, momentaneamente, é categórico também, mundialmente, que se o CPOE implantado de forma desconhecida ou sem suposto necessário de um planejamento envolvendo profissionais de TI, profissionais de frente de linha, mais uma decisão organizada, isso também pode propiciar erros. Então, não é só colocar um sistema, como bem foi falado aqui, existe forma de se fazer isso, e, obviamente, estamos dentro de um local com suporte adequado para isso. Bom, então, o nosso objetivo era avaliar o impacto da implantação da CPOE, aliado a um suporte à decisão clínica, categoricamente envolvendo o erro de cálculo. Então, a gente colocou a calculadora para funcionar, a calculadora terapêutica voltada para neonatal, né, essa história já tem um tempinho, deve ter uns oito anos também, já estive na revista da Philips, mostrando o início disso dentro da neonatologia, associar isso ao programa de stewardship e, categoricamente, conseguir reduzir os erros, chegando na ponta para o paciente, como citado aqui anteriormente. De uma forma bem esclarecedora, uma vez que estamos falando de um trabalho científico, ele está assim porque ele está em vias de publicação internacional, então eu tenho que mostrar que as populações antes e depois, elas são semelhantes, não criando um viés dentro do estudo, tudo bem? Então, se vocês olharem direitinho, a gente está falando de uma população muito próxima, em número, de uma população muito próxima em relação à caracterização dela, em relação à idade sessonal, peso, entre outras coisas, o que nos dá tranquilidade para avaliar os dados que virão a seguir. Então, quando a gente começa a avaliar, primeiro esclarecendo, dentro da neonatologia a gente tem dois contextos, antibiótico-terapia de forma profilática e a antibiótico-terapia diretamente aplicada ao controle da sepsis. E, naturalmente, aí aparecem três antibióticos que são comuns nesse uso racional dentro da terapia voltada para a sepsis. Então, quando a gente olha ali em relação à dose, a parte branca ali da coluna, a gente percebe o seguinte, é onde a gente tinha erros e eles envolvem alguns fatores categóricos. Então, quando a gente olha para o CFEPIM, a gente vê antes o quanto a gente errava. Isso está associado a um negócio bem básico, a um fator de correção que existe em contexto fisico-químico envolvido nisso, que não é muito comum de base de conhecimento dos médicos. Realmente, não é uma obrigação deles saber característica fisico-química de nenhuma molécula. Isso é um processo associado à farmácia. Quando a gente vai para a vancomicina, a gente tem ali os erros de dose em uma proporção menor do que CFEPIM e depois a piperacilina, mais tazobactam, que tem dois fatores ali envolvidos. Então, a gente começa mostrando na barra seguinte, a parte em branco ali, vocês percebem uma redução categórica e estatisticamente falando, significativa em relação aos erros. Quando a gente vai para o tempo de infusão, esse foi o mais fácil dos problemas a serem resolvidos. Então, a Philips, o TASI, nos dá a ferramenta tranquilamente para fazer isso de uma forma bem simples, usando o sistema categoricamente. Então, a gente acabou com esses erros em relação a tempo de infusão, por ser um processo simples e básico associado agora à CPOE. A outra parte ali em relação aos diluentes. Então, a gente ainda tinha erros envolvendo isso. Aparentemente, podem parecer erros básicos, mas a gente trabalha aí trocando figurinhas com outros locais, com o mundo afora também. E isso é categórico de acontecer em diferentes locais. Principalmente quando isso fica na responsabilidade do profissional médico na hora de fazer a prescrição, ter que decidir o que é que ele vai usar. Então, a gente está propiciando uma falha ali, possivelmente. Quando a gente olha para os outros dois pontos, principalmente concentração de administração, que é muito diferente da dose, obviamente, e, obviamente, ali no contexto reconstituinte, principalmente para o primeiro alvo ali, que é na concentração, se a gente olhar para a vancomicina, olha como a gente errava antes e olha como a gente não erra mais após os processos implantados. Eu estou focando na vancomicina justamente por ser um dos itens que, categoricamente, são associados a mais efeitos adversos quando associados à administração fora de uma concentração adequada. Então, qualquer profissional médico, farmacêutico ou enfermeiro aqui presente sabe do que eu estou falando e sabe que isso é um caso severo para os nossos pacientes. Por último, um fator bem considerável e relevante é que, além de termos reduzido os processos envolvendo os erros, esse talvez seja um gráfico que fala muito em conjunto aqui com a palavra anterior esqueci o nome, perdão, do Elen, que significa para a gente o seguinte, além de reduzir os erros, categoricamente, quanto mais a gente usa de forma adequada os antimicrobianos, existe a chance de você usar menos. Então, esses resultados mostram para a gente que o antes e o depois ali eu também tenho menor uso dos antimicrobianos. Possivelmente, eu erro menos, preciso fazer menos adequações, preciso fazer menos ajustes, naturalmente, gero menos resistência, configuro uma menor possibilidade de mais infecção ali dentro daquele setor crítico nosso, e isso pode reduzir os nossos erros. E também o número de prescrição. Então, agora a gente tocou num ponto de erro, tocou num ponto de custo, tocou num ponto de segurança do paciente, envolvendo alguns dos quatro pilares que citados aqui anteriormente. Então, essa era a ideia apontada anteriormente para vocês. Por último, como conclusão, fica claro para a gente, pelos resultados, que a implantação do CPOE, focada no paciente neonato, associada à implantação de uma calculadora terapêutica, que é um fator facilitador na decisão clínica médica, ali na hora de prescrever, naturalmente, hoje eles não querem mais prescrever sem a calculadora, porque eles não perdem tempo, ganham tempo e segurança. Associado à prescrição de microbeas, a gente reduz custo, a gente garante segurança, e possivelmente a gente pode especular que melhora a efetividade. Por último, é bom lembrar e agradecer que se tem alguém vitorioso aqui, que eu considero hoje, são os nossos bebês da pele natal, e a contribuição que eu posso levar para outros lugares. Então, sempre que um profissional de TI ou de saúde, dentro do ambiente hospitalar, decidir fazer alguma coisa, acho que é muito fácil entender que não precisa ser feito por mim ou por você, ou pela instituição. Basta você pensar nesse que está com o cinturão. Não precisa ser seu, o grande resultado, o grande feito, a grande conquista. Se trabalhamos com saúde, o cinturão tem que ser desse pequeno. Então, muito obrigado. Meus contatos estão aí. e agradeço mais alguma vez os diferentes colegas da pele natal que apoiaram o serviço. E, mais uma vez, obrigado a Philips. Obrigado, gente. Parabéns. Obrigado, parabéns. Obrigado. Tenha vontade de ir lá, tá? Obrigado, tá? Valeu. Você só me dá um pouco de novo. Muito bacana esse caso, hein, Eli? Queria fazer um breve comentário. Ontem foi dia do médico. Hoje, do profissional da TI. É um sinal. E hoje, o Conecte D. É um sinal. A verdade é que nós precisamos integrar mais a equipe clínica e a equipe de tecnologia da informação das nossas instituições para que essas iniciativas que a gente hoje está premiando aconteçam no dia a dia. E eu vou dar um spoiler, porque amanhã, às 10 da manhã, a gente vai ter uma palestra exatamente falando um pouquinho do alinhamento entre a equipe clínica e de tecnologia. Então, todos convidados. Já dei o spoiler. Legal. Então, agora, para continuar a nossa premiação, o nosso reconhecimento, eu gostaria de convidar ao palco a Cristina Souza do Hospital Sírio-Libanês. Banco do Hospital Sírio-Libanês. Bom, o nosso projeto é sobre a inserção do perfusionista. O perfusionista é um profissional da equipe cirúrgica, da equipe médica, e que faz o controle da circulação extracorpórea durante a cirurgia. A gente já tem todo o prontuário eletrônico, perioperatório, notas e a gente já faz tudo digital. Mas eu tinha um profissional da equipe que preenchia um papel, porque a perfusão, além do controle da máquina e o equipamento, ele precisa fazer o controle dos dados do paciente, da operação de controle de sinais vitais, de balanço hídrico, e os registros da operação da máquina durante a cirurgia. E eu precisava desse registro no sistema. Então, a gente criou o levantamento de quantidade de perfusionistas. Eu tenho 150 perfusionistas cadastrados, todos eles pertinentes à equipe. A gente criou um perfil dentro do TASI para o perfusionista, com senha, login e um template, onde ele pode fazer o registro eletrônico da sua ficha durante a circulação extracorpórea. Para que ele consiga realizar esse processo, a gente oferece um notebook, que ele pode apoiar sobre a máquina, né, ali durante, enquanto ele controla a máquina, ele vai digitando e ele vai registrando no prontuário. E como ele opera a máquina e faz essa circulação, ele precisa de exames laboratoriais, então ele coleta os exames e ele vê os resultados ali no notebook, assim que já é liberado o resultado. E isso viabilizou muito a agilidade de ver o resultado que, antes, nós, na enfermagem, tínhamos que ir imprimir e levar para ele o resultado, para que ele pudesse controlar a máquina. Todo esse processo, também, dentro da cirurgia, envolve material e envolve cobrança dos itens, então, todos os descartáveis, os materiais. O perfusionista separa para nós o material e nós bipamos no resumo de gastos. Mas, por exigência da operadora de saúde, todo esse material, ele tem que ser separado do material da cirurgia, com assinatura exclusiva do perfusionista. Então, nós fizemos, dentro do resumo de gastos, um relatório que sai à parte. O TASI consegue reconhecer sozinho o material, então, a gente fez esse tipo de cadastro para esses itens específicos. Quando eu bipo o material, ele vai para o resumo de gastos do perfusionista, que sai com assinatura digitalizada do perfusionista que a gente coletou e cadastrou dentro do cadastro médico. Então, todos eles foram cadastrados no cadastro médico como perfusionistas, criado esse perfil, criado o seu template e eles fazem o processo sozinhos. Todos eles foram treinados pela enfermagem dentro do centro cirúrgico durante o procedimento. Muito legal. Queria fazer aqui um breve comentário. Vocês percebam que os locais onde os fluxos são mais heterogêneos, são os locais de maior risco dentro do hospital. E vejam como a utilização de ferramentas que existem no sistema, muito oposto à customização, que é o desenvolvimento, a utilização de ferramentas que existem, que só precisam ser personalizadas, resolvem grandes problemas como esse. Nós temos aqui um fluxo de alto custo e de alto risco envolvendo o centro cirúrgico, em especial cirurgias de grande porte e alto risco de mortalidade. A rastreabilidade exigida por fontes pagadoras. Vejam quantos pontos a gente consegue abordar com uma iniciativa muito louvável, realmente colocando equipe multiprofissional em caráter complementar e todos dentro do sistema. Olha o quanto a gente gerou valor através de uma equipe muito focada, então muito parabéns. Eu acho que essa é a ideia de estar aqui, é compartilhar essas iniciativas e o que elas geram de valor na personalização da utilização das ferramentas. A gente não precisa desenvolver, a gente tem sistemas muito robustos, com ferramentas muito adequadas, que só precisam estar ajustadas para cada um dos fluxos de cada instituição. Então, é realmente muito legal ver o quanto vocês inovaram utilizando a ferramenta. E somos o primeiro hospital a ter um perfusionista online, porque eu trabalhei muito sempre com a perfusionista, né? Então, a que faz o maior número de procedimento. Falei, você me dá a sua ficha, eu preciso te colocar para trabalhar e a gente vai construindo isso juntos. Então, ela foi fazendo os testes, fazia a primeira tela, usa, vamos ver se dá certo, se fluiu bem, se você conseguiu se ajustar, o que tem para corrigir. E aí, ela falou, ela falou assim, nós somos o primeiro hospital a fazer isso para eles e que isso se expanda, porque aí o registro que ela faz, a gente visualiza no prontuário do paciente, todo mundo vê, né? O quanto foi o tempo de sec, de anóxia, quais foram os parâmetros que ela usou. E aí, todo mundo consegue visualizar dentro do prontuário do paciente, como foi esse registro, não tendo nenhum papel, que é o nosso objetivo, né? Esse efetivamente digital. Muito obrigado, Cristina. Obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns para vocês, viu? Legal, pessoal. Muito legal. Parabéns. E para fazer o nosso último reconhecimento, infelizmente a gente só pode reconhecer três, eu gostaria de chamar ao palco, também gerente de Customer Success, Jane Cobelo, para fazer esse reconhecimento. O nosso cliente reconhecido, ele infelizmente não pôde estar aqui, mas é a Proton Diagnóstico, com o tema Laudo Estruturado e Ilustrado, um novo aliado da medicina de precisão. O doutor Alexandre Borges não pôde estar aqui hoje, mas ele enviou um vídeo, onde ele está agradecendo o reconhecimento. Por favor, o vídeo. Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre Borges, eu sou radiologista-chefe da Proton Diagnósticos, e em nome da nossa equipe, eu queria agradecer o reconhecimento pelo nosso trabalho, e dizer que ele é fruto não só do trabalho dos radiologistas, como da equipe de técnicos que nos ajuda no pós-processamento, e dos residentes que também ajudam a fazer os pré-laudos. Essa ideia de laudo ilustrado, ele surgiu por conta justamente da demanda por um pós-processamento avançado, e para que essas imagens pós-processadas não ficassem difíceis de serem achadas quando realizado o acesso remoto ao nosso PAX, e também pensando em reduzir a quantidade de papel impresso para documentar nossos exames. Então, dessa forma, com a ajuda da tecnologia disponível no VPAX e no IntelliSpace Portal, a gente gera um pós-processamento avançado, que eu chamo, porque contém imagens reformatadas em 3D, com a tecnologia MIP, volume rendering, reformatação curva, tudo isso agrega valor no diagnóstico. E para que essas imagens não ficassem escondidas dentro desse universo de até 3 mil imagens que fizeram um exame, nós colocamos ela no corpo do laudo, com a ajuda da tecnologia do VPAX, que permite anexar as imagens, e isso teve um feedback positivo muito legal para os médicos solicitantes e dos pacientes. Ambos saíram ganhando, porque o paciente consegue entender melhor a patologia que ele tem, e o médico, com acesso a essas imagens, consegue tratar melhor o paciente. Isso sem falar na economia de papel, dando uma grande ajuda para o meio ambiente. Mais uma vez, obrigado a todos e até mais. Eu quero agradecer aqui ao doutor Alexandre, ter mandado o pôster dele, porque é realmente bem interessante, e convidar a todos que puderem participar amanhã. Ele não vem hoje, mas amanhã ele vem fazer uma palestra sobre toda essa parte que ele tem lá na Próton, de TASI, Pax, totalmente integrado. Obrigada. 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 Bom, esses foram os nossos três vencedores. Gostaria de trazer muito mais, gostaria até de fazer uma menção honrosa ao Complexo Pro Vida, que enviou um case muito legal, mas infelizmente a gente só conseguiu trazer três. mas eles estão expostos ali fora também, com um case sobre TASI muito bacana. Eles são de Tubarão, Santa Catarina, então acho que vale a pena conhecer. Mas foi isso, foi muito legal criar esse concurso de pôster. Espero ano que vem ter mais inscrições, mais pôsteres postados lá fora. Convido a todos a conhecerem. e obrigado pela participação e pela presença. Inovation and you. Philips.